Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você está no canal Pregando as Escrituras. Você é muito bem-vindo. E o conteúdo desse vídeo foi uma recomendação de nosso irmão que se chama Rian Eduardo. Ele mandou no Instagram. Caio, analisa a música Girassol da Priscila Alcântara. Antes de analisar essa música, vamos verificar a composição, que diz o seguinte. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós. Diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso para me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até ao calor do sol. Que eu esteja preparado para quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol. De costas para o escuro e de frente para a luz. Eu olharia as aves como eu nunca olhei. Daria um abraço apertado em meus avós. Diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso para me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Quando nós estamos cantando essa composição. Nós vemos algumas coisas muito boas. Que são o amor, a justiça e a paciência. É isso que ele pede para que nós tenhamos. Tem algo bom também nessa composição. Sobre aqueles momentos que nós não damos muito valor. Como o calor do sol. Ou ver as aves voando. Ou coisas semelhantes a isso. Estar com os amigos. Então, isso é muito importante na vida de uma pessoa que quer ser feliz. E outra coisa que é muito evidente nessa composição. É que nós devemos amar o nosso próximo. Sem ao menos saber quem ele é. Ou de onde ele veio. Então, isso é bíblico. É claro que é bíblico. Porém, agora vamos aprofundar mais e mais nesse tema. Fique nesse vídeo. Mas, a grande pergunta é o seguinte. Será que podemos considerar essa música um louvor? Vamos lá. Primeiramente, devemos separar o que é um louvor. E o que é uma música comum. O louvor tem como finalidade elogiar, louvar, adorar alguém. Um ser divino. E quem é esse ser divino? É Deus. Agora, a questão da música é algo muito relevante. Simplesmente porque você pode direcionar a música que você está escrevendo para quem você quiser. Porém, o louvor é somente para Deus. Porém, existe um grande perigo. Muitas pessoas acham só porque uma música está citando o nome de Deus já pode ser considerado um louvor. Não é bem assim. Nós sabemos muito bem que todas as composições devem haver ênfase bíblica e devem ser coerentes às escrituras. Eu posso escrever várias composições que citam o nome de Jesus e de Deus. Porém, se você for analisar algumas letras, vocês vão verificar que não há base bíblica. Então, tome muito cuidado. Não é porque uma música cita o nome de Jesus que é bíblica. Agora, eu vou citar a vocês alguns requisitos que deveriam estar nessa composição para que nós pudéssemos chamar de louvor. Então, vamos lá. E o primeiro erro dessa composição é que não aponta para a morte, consumação e ressurreição de Cristo. Todo louvor deve ter como objetivo apontar para a morte e ressurreição de Cristo para que nós podemos entender quem é Jesus. Porém, nessa composição parece mais uma autobiografia do compositor do que um louvor. Sendo assim, falar sobre a ressurreição de Cristo e também dos seus atos maravilhosos que ele fez aqui na Terra deveria ser obrigatório em toda a composição. Porém, não é o que nós vemos nessa composição. E isso é muito importante em qualquer composição, como está em Filipenses capítulo 3, versículo 10. O segundo erro dessa composição é que não menciona os atributos de Deus. Nós sabemos muito bem que Deus tem muitas qualidades, porque nós bem sabemos que elogiar a Deus, louvá-lo pelo que ele é, é muito importante. E dizer quem ele é é mais importante ainda, para que o povo conheça quem é verdadeiramente Deus. E nós podemos ver isso claramente lá em Isaías, capítulo 6, versículo 3. E o terceiro erro dessa composição é que não aponta para a cruz. Em nenhum momento dessa composição é mencionado sobre a conversão, sobre o arrependimento, sobre o negar a si mesmo e a mensagem da cruz. Isso deveria ser primordial em louvor. E nós não vemos isso nessa composição. Sendo assim, nós estamos menosprezando um dos maiores símbolos do cristianismo, que é a cruz. Então, todo louvor, pelo menos, deve falar sobre a cruz de Cristo, como está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. E o quarto erro nessa composição é que Jesus não é o centro. Quando analisamos claramente essa composição, nós vemos que Jesus é citado somente duas vezes. Sendo assim, não é Jesus o centro dessa composição, e sim nós. É aí que existe um grande erro. O louvor é para Deus. E quando nós estamos fazendo alguma composição, nós devemos mencionar o máximo de vezes possível o nome do Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, quando nós menosprezamos essas qualidades e esse ser divino, nós estamos deixando de lado aquilo que a Bíblia nos ensina. Porque falar sobre Deus, falar sobre Jesus e sobre o Espírito Santo é algo primordial na vida de uma pessoa que é cristã. E nós não vemos muito isso nessa composição. Porque quando nós mencionamos o nome de Deus e o nome de Jesus, nós temos que passar para as pessoas a quem eles estão adorando. Como está em Salmos, número 29, versículo 2. E o quinto erro mais grave é que não há passagens bíblicas. Toda composição que é direcionada ao povo de Deus, deve haver passagens bíblicas. Deve haver textos bíblicos que mostrem quem Deus é. falar sobre as grandezas de Deus e também anunciar as boas novas do reino de Deus. Eu vou ser bem claro, se nessa composição não houvesse citado o nome de Jesus, simplesmente eu acharia que era uma composição secular, simplesmente que não era direcionado para Deus. Porém, é aí que nós estamos cometendo um grande erro. Será que nós podemos chamar esse tipo de música de louvor? Ou como muitos dizem hoje em dia, música gospel? Então, fiquem muito atentos referente a isso. E outra coisa muito importante. Não há teologia bíblica nessa composição. Não está dizendo nada sobre quem Deus é, o que Ele faz. Não está falando sobre quem Jesus é, o que Ele faz. Não está dizendo ainda sobre o sacrifício de Cristo na cruz. Então, são alguns parâmetros que nós não deveríamos violar. Algo muito importante os puritanos tinham como objetivo, que era simplesmente cantar as escrituras. E não é, infelizmente, o que nós vemos nessa composição. Porém, saiba de uma coisa. Essa música não é uma música direcionada para Deus. Então, não podemos chamar de louvor. Podemos chamar de uma música comum, uma música de autoestima, que fala sobre o amor de Jesus. Porém, não é um louvor bíblico, porque não tem as qualidades mínimas para que nós possamos chamar de louvor. Sendo assim, nós chegamos a uma conclusão. Essa música não é apropriada para você cantar na igreja durante um culto. Não é, porque não está mencionando nada sobre Deus, não fala sobre a grandeza de Deus, não cita as escrituras e nem mostra quem verdadeiramente é o objetivo. Então, tome muito cuidado. Cante as escrituras, simplesmente faça isso. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like para que nós venhamos continuar com esse projeto aqui no YouTube. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.